Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Nesta quinta-feira, a Universidade recebeu a diretora do Instituto Confúcios, que ministrou uma palestra sobre o ensino do mandarim no Brasil. A atividade aconteceu no auditório do prédio 67 do campus. O Instituto Confúcios é vinculado à PUC do Rio de Janeiro e tem uma parceria com a Universidade Hebei da China. O Instituto tem a finalidade de promover o ensino do mandarim, a divulgação da cultura e da história da China e o fortalecimento do intercâmbio cultural e acadêmico com o Brasil. E a programação da Semana do Servidor Público continua na UFSM. Ontem, a Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, homenageou os servidores que completam 30 e 40 anos de dedicação à Universidade. O evento, que lotou o Salão Emembuí, no prédio da Reitoria, homenageou os 222 servidores que dedicaram uma grande parte de suas vidas à instituição. Vi passar inúmeras pessoas, como se diz assim, vi muitos alunos crescerem, se criarem, digamos, ali. Hoje muitos são professores ali dentro, então é uma vida praticamente ali, entende? Então, para mim é muito gratificante mesmo. Eu amo a UFSM, adoro trabalhar aqui. O que vale a pena mesmo é poder servir o público, né? Especial ao aluno, que a Universidade é feita por alunos, né? E nós somos parte desse conjunto que se torna ensino, pesquisa e extensão. Estiveram presentes a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Neiva Cantarelli, e o reitor Paulo Burman. É a oportunidade da Universidade de reconhecer o trabalho e a dedicação de todos os nossos servidores, que trabalham com pessoas, que trabalham o dia a dia com os nossos estudantes, que trabalham o dia a dia na pesquisa, no ensino e na extensão. É uma vida de dedicação. 30 anos não é pouca coisa, não. 40 anos é muito mais, né? E certamente nós temos ainda colegas que têm mais de 40 anos de dedicação à Universidade. Então nós queremos, nesse momento aqui, reiterar o nosso reconhecimento e agradecimento pela dedicação de todos os nossos colegas. A homenagem faz parte do projeto de reconhecimento profissional desenvolvido pelo Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Projepe. O evento também contou com apresentação artística. Música As inscrições para trabalhar durante o vestibular 2014 da UFSM encerram amanhã. As vagas são para a Comissão Fiscal, Portaria e Auxiliar de Limpeza. Os candidatos podem se inscrever para Santa Maria ou para os municípios-sede que aplicarão as provas do processo seletivo único e seriado. Quem deseja concorrer a uma vaga na Comissão Fiscal deve ser servidor da UFSM ou aluno de pós-graduação da Universidade, além de professor ou funcionário de escola registrada na Copervis, a Comissão Permanente do Vestibular. Os interessados podem se inscrever no site da Copervis, que aparece na tela. O resultado vai ser divulgado no dia 18 de novembro. Por falar em vestibular, os interessados em oferecer hospedagem para os candidatos podem fazer o cadastro na página da Copervis, copervis.ufsm.br. O cadastro deve conter os dados pessoais, os serviços que serão oferecidos, o valor da diária e um ponto de referência. O registro está aberto para a comunidade em geral nos municípios-sede do vestibular. O processo seletivo acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. As dietas alternativas somam cada vez mais adeptos nos últimos anos no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope em 2012, 8% da população segue uma dieta vegetariana e 28% deseja reduzir o consumo de carne. Outra opção presente em diferentes alimentações são os produtos orgânicos. Ele movei da Nicarágua para o Brasil em 1978. Seu primeiro contato com o ramo de alimentos foi como garçom. Anos após a chegada, abriu um estabelecimento aqui em Santa Maria que oferece opções vegetarianas e veganas. Ele segue a filosofia vegana, por entender que a sua alimentação é uma forma de expressar a sua consciência social. A opção alternativa, vamos dar esse termo, de uma alimentação diferenciada, ela é uma atividade que é uma luta contra uma corrente, digamos assim. Passa por um estado de consciência das pessoas que têm essa opção alimentar e como resistência a isso, digamos, é a maioria. É um estado de consciência minha, por convicção. Eu não vou voltar atrás. Se eu não puder manter meu mercado, eu não vou voltar para o mercado da carne, entende? Porque meu estado de consciência não me permite mais, nem por uma questão comercial, nem por questão nenhuma, nem por interesses econômicos, ou seja o que for. Se eu mantenho esse mercado, é porque eu preciso, eu iniciei e eu estou saindo aos poucos dele. O veganismo é uma filosofia de vida que exclui qualquer produto de origem animal. Além das carnes, leites e ovos, os transgênicos também são vetados dessa dieta. Todos nós, todos os seres vivos, eles têm os seus genes, funcionam com o que a gente chama de, usam o código genético universal, ou seja, o código genético é o mesmo em todos, um vírus, o vírus da gripe, ou qualquer vírus, qualquer bactéria, tem, funciona, os genes funcionam da mesma forma. Então isso permite que eu possa retirar um gene de um organismo e colocar em outro. Esses alimentos geneticamente modificados são os transgênicos. Ainda não existe comprovação científica de que eles façam mal à saúde. Como toda metodologia, ela tem vantagens, por exemplo, Existe, em alguns casos, redução do uso de pesticidas, isso é bom. Aumento de produtividade, alguns transgênicos podem estar associados à redução da biodiversidade em volta, então não é alguma coisa inócua também. Tem esse aspecto que precisa ser também colocado. Ainda não há uma comprovação científica cabível. Pois há uma briga entre as empresas que fornecem os transgênicos e as ONGs que vão contra os transgênicos. Então há essa briga. As empresas dizem que não há comprovação e as ONGs dizem que há uma comprovação científica que faça doenças. Seguir uma dieta variada e saudável é fundamental. Nesse sentido, o consumo de orgânicos e as alimentações alternativas vem se popularizando. Alcione é um dos recentes adeptos do veganismo. Ele iniciou seu processo por questões de saúde. As pessoas em geral não dão uma atenção para o leite, por exemplo, que é um alimento muito alergênico, tem uma parcela bastante alta da população que tem alergia à proteína do leite, como é o meu caso, que é a caseína. Geralmente as pessoas, eu escuto dizer que quem tem uma alimentação diferenciada, ou alternativa, ou vegana, vegetariana, ele tem sempre quadro de deficiências vitamínicas e tal. E eu digo, mas é lógico que tem que ter, porque todo parâmetro que a gente conhece é dentro de uma medicina ligada à alimentação em base à carne. Então você tem um parâmetro de exames e tal, ligados a uma alimentação ligada à carne. Os benefícios da alimentação orgânica são muitos, variados, são enormes. E isso aí já existe comprovação científica, em cima que a alimentação orgânica é melhor para o ser humano. Não há agrotóxicos, quase sempre é um alimento vindo diretamente da natureza. E isso já há estudos que comprovam que eles possuem mais vitaminas, mais minerais, é um alimento mais limpo. Nesta última quarta-feira aconteceu o coquetel de lançamento da segunda temporada do programa Universo da Leitura. Idealizado pelos alunos do curso de produção editorial da UFSM, o programa é veiculado na TV Campus todas as segundas-feiras. Através de reportagens e entrevistas, os alunos mostram os caminhos que a leitura percorre até chegar aos leitores. O próximo programa vai falar sobre histórias em quadrinhos. Fique ligado na TV Campus e acompanhe. Você sabe como é a preparação dos militares que atuam em uma missão de paz? A equipe da TV Campus acompanhou os treinamentos de militares que estão em Santa Maria. A reportagem completa você confere no programa Conexões de hoje. Para entender como funciona a simulação, a equipe da TV Campus acompanhou os exercícios junto ao batalhão. O Conexões começa às 9h30 da noite, logo depois do Redação TV Campus. E por hoje nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho